E aí pessoal do canal, vamos falar sobre esse inversor aí, o JNGE, esse inversorzinho aí me fizeram a pergunta Tarsísio, você conhece esse inversor que apareceu e ele é vendido aí intitulado como inversor híbrido E a gente foi pesquisar sobre esse inversor, ele é um bom inversor porque ele é vendido aí 2000 watts como potência real E a potência de pico seria 4000 watts, é onda pura senoidal, 60 hertz, tem várias opções aí, 12, 24, 48 volts E também tensões de saídas variáveis aí, já tem alguns testes aí dele, que realmente ele é muito bom, muito potente Porém tem uma coisa que a gente tem que alertar, esse nomezinho aqui, híbrido, ele é um falso híbrido Ele vale a pena? Vale, mas não por causa dessa função como é colocada Vou explicar por que Veja o esquema dele aqui Ele diz que é híbrido porque ele tem uma entrada AC e tem a sua saída normal AC E ele promete fazer o chaveamento aí entre bateria ou energia da concessionária Só que o grande problema é o seguinte A única função que ele tem aqui é um relé de comutação Que quando você cortar, cortar a alimentação da bateria Ele vai fazer a comutação simples, vai transferir a entrada da concessionária para a saída AC do inversor Ele não tem nenhuma função aí que monitore tensão da bateria, nível do banco Para poder quando a bateria estiver baixa, ele fazer essa comutação para a energia da concessionária É que nem é num inversor realmente híbrido Que fica ali usando a bateria e quando ele descarrega A bateria ou está no nível que você programou Ele fica fazendo a comutação da concessionária e aí deixa seu sistema 100% energizado Hora com a energia da concessionária quando o banco de baterias está baixo Não tem produção solar Ou direto aí da bateria, quando ela está com nível ok Só que esse não, ele promete uma coisa que ele não cumpre Ele simplesmente aqui tem uma entrada em um relé de comutação E para você mudar da energia solar do banco de baterias para a concessionária Você tem que interromper Ele não é inteligente Você desligou a bateria, botou um disjuntor aqui de forma manual Desligou Ele comuta para a concessionária Ou seja, esse é um híbrido que não vale a pena Por essa função híbrido esqueça Porque você vai ter que fazer toda a automação normal Plaquinha para monitorar a tensão do banco de baterias Relé de retardo para pegar essa tensão só depois que ela já estiver estabilizada Mandar para a contatora para fazer a comutação entre a C da concessionária e a C do inversor E aí sim você teria a automação monitorando a tensão do banco de baterias Para quando não tiver com nível bom, ela transferir para a concessionária Porque o sistema que eles apresentam, esse hibridismo aqui De simplesmente ter que desligar de forma manual aqui Cheguei, cortei E aí sem tensão nenhuma da bateria que ele converte Aí é um falso híbrido Você pode comprar Porque ele é um bom inversor Robusto Que aí, segundo os testes Chegam bem perto aí das potências prometidas O inversor de 2.000 watts Que aí consiga puxar 1.500, 1.600 watts real Ele realmente vale a pena Tem um bom preço Está sendo vendido aí Veja No AliExpress Inclusive tem um link aí Na descrição do vídeo Já você tem várias opções Veja 1.326 mais o frete 800 e pouco Vai dar um 2.100, 2.200 reais Mais o risco De ser taxado Porque pelo tamanho dele Provavelmente você vai pagar uma taxa Que pode chegar a 60% desse valor Porém ele está sendo vendido aí também no mercado nacional Em sites bem conhecidos E nesses sites aí Bem conhecidos O preço dele é mais 3.600 e algum Outro 3.900 Ou seja Pelo preço Muitos preferem arriscar aqui Essa taxação Que mesmo Sendo 60% em cima do valor do produto Não chegaria perto do valor Que está sendo vendido nos sites Aí Nacionais Então minha opinião é essa É um inversor robusto Uma boa opção Aí Ele realmente é uma boa opção Porém Esqueça esse comercial Isso é propaganda Enganosa O híbrido dele não serve Para nada Para a gente Só Para quem quer ir lá Botar um disjuntor grande De Descer na entrada da bateria E ficar Desligando de forma manual Desligou ali A bateria E ele Transfere automaticamente Para a concessionária Eu particularmente Não gosto De ficar desligando Através de interruptor A tensão DC De alta corrente Da bateria Além de diminuir O tempo de vida útil Dos disjuntores Ele não é legal Esse tipo de Desconexão Beleza? Deixa o like Se inscreve aí no canal E a lista completa Para montar o híbrido Inclusive O link Para adquirir Esse inversor Está aí na descrição Do vídeo Valeu